Predadores, rastejantes, amantes do erro, astutos e convencentes, quase sempre são Atores, padres, juvantes, com grande aferro, ao lucro dos semelhantes, bando de cuzão Desconheço a sorte, até eu porque luto, sempre a tempo, não vou nesse bato pra pilantra Sorrindo pros lote, que se diz amigo, te torna maldito, essa tá de confiança, tem que dar teto Se tu tropeçar, vão zombar, se cair vão vazar, vão sorrir sem chorar, veja só como tá Se tu lucrar, vão pular, te aplaudir, te abraçar, só pra te bajular, vão dizer te amar Se tu tropeçar, vão zombar, se cair vão vazar, vão sorrir sem chorar, veja só como tá Se tu lucrar, vão pular, te aplaudir, te abraçar, só pra te bajular, vão dizer te amar Tá nojo né, tem um montão assim, paga de homem, não rasga o saco e veste Fala do Zé pro João, de você pra mim, deixa testar que um dia ele cai no teste Se tu tropeçar, vão zombar, se cair vão vazar, vão sorrir sem chorar, veja só como tá Se tu lucrar, vão pular, te aplaudir, te abraçar, só pra te bajular, vão dizer te amar Se tu tropeçar, vão zombar, se cair vão vazar, vão sorrir sem chorar, veja só como tá Se tu tropeçar, vão pular, se cair vão vazar, vão sorrir sem chorar, veja só como tá